Tô com saudade desse mar, com vontade de voltar, encaixar e ali ficar. Deixei um pedacinho meu ali, talvez por medo de fugir, o tanto que em mim cresceu. E tô carecendo de você, buscando cantos pra te ver, compondo linhas pra entender. Que o que já foi plantado aqui, enraizou no coração. Peguei o sim pra nunca mais usar o não. Tô te levando sempre aqui comigo, relembro os passos que deixei contigo. E todo o clichê que for possível. O peito já aperta de saudade, mas sei que ele não faz por maldade. É só um jeito de falar, que tem um laço pronto a enfeitar. Cada pedacinho de segundo que há de nós. E tô carecendo de você, buscando cantos pra te ver. Que o que já foi plantado aqui, enraizou no coração. Peguei o sim pra nunca mais usar o não. Tô te levando sempre aqui comigo, relembro os passos que deixei contigo. O peito já aperta de saudade, mas sei que ele não faz por maldade. É só um jeito de falar, que tem um laço pronto a enfeitar. Cada pedacinho de segundo que há de nós.